Vamos agora de informações do setor policial. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Vamos ao vivo agora com ele, o Alfredo Neto, que chega trazendo para a gente as primeiras notícias da polícia. A gente já começa falando, Alfredo, de um homem que foi esfaqueado. Ele foi encaminhado, inclusive, pelo SAMU ao hospital após ser esfaqueado. Conta para a gente essa ocorrência, Alfredo. Então, Ana, por volta de duas da manhã, a polícia militar e o SAMU foram chamados para comparecer na rua Romeu de Campos, lá no bairro Vila São Jorge, na divisa com o Paranapungá, onde uma pessoa teria sido esfaqueada e estaria na via pública. Chegando no local, os policiais militares encontraram socorristas do SAMU já atendendo essa pessoa do sexo masculino, que seria um adolescente de 15 anos. Adolescente esse que contou para os policiais que teria passado a noite próximo a uma conveniência na rua Plínio Alarcon, lá no bairro Vila Aro, onde teria ingerido bebidas alcoólicas, teria passado a noite com colegas e, durante a madrugada, estava indo embora de carona com um outro amigo. Estava na garupa da bicicleta. Quando, ao passar pelo local, sentiu uma dor nas costas, passou a mão para ver o que era e percebeu que estava sangrando e desceu da bicicleta e deitou na via pública até que o resgate chegasse. Questionado quem teria sido o autor da facada e o que teria sido a motivação, o mesmo disse que não sabia quem era, que não viu ninguém correr atrás, falar alguma coisa, apenas sentiu a dor e começou a sangrar. Não teria visto nenhuma pessoa suspeita, não teria discutido com ninguém, não teria percebido nada de errado, apenas sentido a dor e passado a sangrar e pedido para o colega ligar para o resgate. A polícia registrou o boletim de ocorrência na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comitário. Como não tem característica de autor ou suspeito, a polícia não fez rondas na tentativa de localizar alguém, mas durante a confecção desse boletim de ocorrência foi feita ali uma ação de abordagem a usuários de entorpecentes que ficam ali entre a rua Antônio Estevão Leal, a Avenida Antônio Trajando, Helóis Chaves, perambulando. Foram revistados, mas nenhum foi encontrado, nada de listo ou algo que pudesse ligar ao crime, como uma faca ensanguentada ou algo do tipo. O caso vai ser investigado pela primeira delegacia de polícia civil. Já o adolescente foi levado para o hospital auxiliadora, aonde passou por exames médicos e ficou em observação na ala de enfermaria do hospital auxiliadora, aguardando pela evolução que seria ali passar pela cirurgia, aonde iria receber pontos nessa lesão causada nas costas. Agora o caso vai ser a primeira delegacia de polícia civil que vai investigar e vai tentar aí desvendar o que de fato aconteceu para culminar nesse esfaqueamento desse adolescente, Ana. Alfredo, mas uma outra ocorrência que chamou a atenção também neste final de semana foi um advogado que levou um tiro na perna? Isso mesmo, Ana. Na mesma madrugada de sábado, só que dessa vez por volta de 2h30, esse advogado de 74 anos estaria, segundo ele, indo para uma farmácia buscar um medicamento, quando uma pessoa teria o abordado, ainda com o carro em movimento, anunciado o assalto e tentado pegar uma bolsa que estaria no banco do passageiro ao lado do motorista. Ao tentar impedir esse assalto, esse roubo, o ladrão teria disparado e essa arma que foi disparada, o projétil acabou acertando a perna desse advogado, que não chamou a polícia militar e nem a unidade de resgate. Foi por meios próprios, por conta, até o hospital auxiliadora aonde deu entrada. Por volta de 5 horas da manhã, a polícia foi chamada e ao chegar no local, os policiais militares foram informados por enfermeiros que o médico estaria, ou que o advogado, perdão, estaria sedado, teria passado por cirurgia, estaria em repouso. Para os policiais militares, os enfermeiros deram essa versão, a qual foi repassada por eles pelo advogado. O caso foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e vai ser investigado pela primeira delegacia e também pelo SIG, Setor de Infraesticações Gerais. Foi registrado como disparo de arma de fogo e também como assalto na forma atentada. Agora, a polícia civil que vai investigar o caso para tentar descobrir aí o que de fato aconteceu. A polícia militar, como não teve também características deste suposto assaltante, o local exato aonde teria acontecido, não conseguiu fazer rondas para tentar localizar o suposto suspeito aí desse assalto. E o caso agora é somente a polícia civil por meio de um trabalho investigativo para tentar descobrir o que de fato aconteceu, quais as características desse assaltante, e tentar identificá-lo para poder levá-lo para trás das graças, se de fato aconteceu esse assalto, assim como foi relatado pelos enfermeiros, a qual prestaram os primeiros socorros a esse advogado, que passou as informações repassadas por ele no momento que ele buscou atendimento médico, Ana. Tá certo, Alfredo. A gente segue acompanhando esses casos. Obrigada, viu, Alfredo.